Oi pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui nessa pílula da transformação interior A Cecília aqui sempre gravando pra gente Queria agradecer você que está fazendo publicidade da pílula, da live Toda segunda-feira nós temos uma live aqui no consultório Você pode ligar e falar com os desencarnados, é maravilhoso Das 21 às 22 É só você se inscrever no nosso canal do Youtube Meu nome, Sino E da Silva Vieira, tá bom? Toda segunda-feira e na Rádio Mundial 95.7 FM Todo domingo das 11 às 12 horas Essa pílula acontece toda segunda-feira, toda terça e toda sexta-feira Sempre um tema muito interessante pra gente bater um papo Pra elevar o teu padrão vibratório junto com a gente, tá bom? Outra coisa Em janeiro, finalmente, o nosso livro pela editora Madras Vai ser... nós vamos ter um lançamento Você vai poder participar em todas as livrarias de São Paulo Vai ser o máximo, tá bom? É... a história entre dois mundos Vai ser um... você vai adorar esse livro psicografado por mim E pela minha esposa Ana Lúcia Vai ser o máximo, tá bom? Convido você pra toda a primeira semana do mês Vim participar aqui desse trabalho dos desencarnados É o desencarnado falando conosco Vem receber uma psicografia, uma psicofonia, tá bom? Você é o nosso convidado Hoje, nós... a espiritualidade nos trouxe um tema muito interessante, né? Eles falam muito sobre... sobre a luz do nosso olhar É, vamos conversar sobre isso? Eu achei muito legal Muitas vezes, nós olhamos a vida de forma dura, né? De uma forma dura, sofrida Nebulosa É assim Parece que... Nossa, parece que os sofrimentos nunca terminam, né? Você sai de um problema, já entra outro Meu Deus do céu No trabalho acontece isso, acontece aquilo Em casa acontece também coisas ruins, negativas Acontece aquilo E aquela pessoa, né? Que falou assim com você Essa pessoa falou assim comigo O meu namorado não quer mais saber de mim Minha namorada quer dar um tempo Não é assim, minha gente? É, é complicado A minha esposa não tá nem aí pra mim Meu marido, então, só quer saber De não vai comigo em lugar nenhum Se não é, eu sou viúva de marido vivo Nossa, como a gente escuta isso, né? Enfim Muitas situações Faz a gente Olhar a vida de uma forma pesada E triste Não é assim É Para cada dez coisas que acontecem No dia a dia Hoje nós olhamos como algo negativo Cansativo Negativo E dificilmente Fala a verdade Nós damos valor E muitas vezes A atenção Para as coisas positivas A gente acha que as coisas positivas Tá tudo certo, né? A gente sempre olha E dá mais valor Para as coisas negativas Pois é Mas com O momento Que nós estamos vivendo Nós precisamos mudar Esse jeito negativo De olhar É isso que a espiritualidade Desses amigos de luz Dizem Vocês precisam mudar O jeito de ver Porque Os olhos São a janela da alma E tudo nele É possível Refletir Tanto De dentro pra fora Como de fora pra dentro É Os olhos Eles não mentem Não mentem São Com eles Que muitas vezes Nós nos comunicamos Com as pessoas Conosco mesmo Eu me lembro Quando eu era pequeno Estava na casa de alguém Ia fazer alguma coisa Meu pai só olhava Não é assim? Meu pai só olhava Assim Ai meu Deus do céu Ou tua mãe Ó Né? Não é assim? Então Só o olhar E nós Muitas vezes Através do olhar Nós Nos comunicamos Com as pessoas Então Nós Devemos Aprender A utilizar Os nossos olhos De uma forma Positiva É verdade Evitando Por exemplo Assistir situações De negatividade Porque quando você Assiste uma situação De negatividade O teu padrão energético Cai Verdade Meu gente O padrão Cai Quando você Dá ibope A fatos De discussão De briga De morte De tragédia Enfim Tudo que traz Uma vibração baixa Que traz tristeza Mexe com o teu ódio Com aquela Espírito de vingança Essas madrugadas Que eu vou dormir Muito tarde Eu fico estudando Fico fazendo psicografia Trabalho até tarde Eu Peguei E liguei A TV Eu tenho Em casa Aquele canal Que só tem Filme E aí Eu falei Bom Aí procurei E coloquei Um filme lá E começou Aquele filme Eu estava deitado Começou um filme De briga De matança Naquele momento Eu sentia Aquela coisa Eu falei Meu Deus do céu Demorei Uma hora Para dormir Só com aquela Energia Então A energia Que vibra Em você Ela muda Quando você está Vendo alguma coisa Negativa Apesar que você Vai lá Esse filme Eu já vi Isso aí Muda A energia Muda Porque muda Como se muda Porque mexe Às vezes Com o teu inconsciente E você não percebe Quando É alguma coisa Negativa Que você vê Que de repente Você fala Não Eu já estou acostumado A tua energia Fica escura Fica densa E o pior Que abre brechas Para que Outras energias Negativas Possam Influenciar Você É E aí Você baixa Mais o teu Padrão vibratório Então Olha Minha gente Olha como é Importante É muito Mais importante Dar foco Aquilo Que faz Os olhos Brilharem Como uma cena De amor Uma situação De troca De carinho Em pessoas Em animais Que te dá alegria É uma coisa gostosa Uma apresentação Artística Sendo De canto De arte Dança Ou uma interpretação Isso é arte Isso faz bem Desde que seja Uma coisa Que traga Uma vibração De alegria De amor Ou seja As nossas Visões Precisam ser Positivas Além De elevar O teu padrão Vibratório Quando você está Numa energia legal Nos remetem A uma conexão Maior Com a nossa alma A gente começa a sentir Uma coisa gostosa Né Então Tudo isso Facilita o nosso Caminho do coração Para sentir Por exemplo A gratidão O amor A força positiva Essa força Interior Que todos nós Temos Então nós precisamos Facilitar O nosso caminho Olhar as coisas Que de repente Nos faz sorrir Né Que nos traz Um estado De alegria Satisfação Prazer Da vida Né Então Olha como é importante Você ter um olhar Benevolente Né Quando você tem Um olhar Benevolente Aquilo te traz Luz Né Essa luz Clareia O teu caminho E te dá Um bem estar Maravilhoso Né Quando você tem Carinho Quando você tem Paciência Tolerança Você sabe ver O lado bom Das coisas E das pessoas Isso Isso Traz a você Aquela Aquela coisa gostosa Da tua essência Né De ser Bom Né De ser Próspero De você ser Verdadeiro com a vida Com aquilo que é Né Não com aquilo que deveria ser Mas com aquilo que é Então Deus Nosso Pai Maior Nos possibilitou Ver Para que a gente pudesse Dar cor Dar brilho Dar sentido A tudo Que a gente vê Né Por que Você ficar Na negatividade Olha A visão É uma arma Poderosíssima Né Para que A gente se equilibre Né Quanto mais você olhar As coisas boas Mais o seu ser divino Ele vai vir para fora Mais amor você vai ter Mais coisas boas Você vai curtir Mais Vamos dizer Alegre Feliz Mais próspero Você vai ser Vamos fazer então Bom uso deste sentido Né Que enfeita O nosso dia a dia Que traz Sempre uma nova forma De vermos O que? A verdade Nós não precisamos ver As coisas de uma forma Feia Vamos olhar O lado positivo O lado bom De tudo Vamos direcionar Vamos dizer O nosso olhar Essa luz divina Para as coisas maravilhosas Para a natureza Para as coisas boas E todos os dias Os nossos olhos Vão ser como um sol Né Que vai trazer beleza Que vai nos encher A nossa alma De alegria E tudo isso Está em você É verdade E nesse momento Eu quero que você Fique com Deus Eu quero que você Olhe Tudo isso Com olhos maravilhosos A sua vida É fantástica Quem traz isso Para a gente São esses espíritos Sirianos Que a gente Agradece muito E eles falam Agradeça a vida De vocês Minha gente Eu vou ficar por aqui Tá bom Até a próxima oportunidade Valeu Minha gente Tchau Minha gente 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 A CIDADE NO BRASIL